Chega junto que eu vou lançar a braba! Técnico Tite encontra a falha grave de seu antecessor, o argentino Jorge Sampaoli, no Flamengo. Grêmio vai com tudo pra cima de Everton Ribeiro, que ainda está com sua situação indefinida. Quanto ao futuro, noninho do Urubu, mais um jogador quebra o silêncio e fala da chegada da nova comissão técnica. E Valdemar Lemos dá dicas! A Tite te prepara, hein? A partir de agora, ó! É tudo nosso! Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação? Assista ao vídeo até o final! Já falando aqui da prazibilíssima São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, aqui somos todos menos alguns, a nação rubro-negra também marcando o presente e matando a saudade, né? Da doutora Luzia, minha mamãe, já há bastante tempo, né? Com essa toada de estar sempre ao lado do Mengão, aproveitando aí a data FIFA para, portanto, tirar o atraso aí do xodó da mamãe aqui em São Pedro da Aldeia. Aliás, um forte abraço a toda a galera aqui na Costa do Sol. E uma coisa que chamou muito a atenção, afinal de contas, é uma das personalidades mais folclóricas da história do Flamengo. Valdemar Lemos, o senhor Valdemar. Eu, inclusive, estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos. Eu tinha semanas como setorista do Flamengo, quando aconteceu a mítica apresentação do Valdemar Lemos como novo técnico do Flamengo naquela oportunidade em 2003. Aliás, recentemente, né? Completaram-se 20 anos e tem um documentário especialíssimo em três episódios dos canais ESPN, né? Do grupo Disney e na sede da Walt Disney do Brasil em São Paulo. Valdemar Lemos esteve presente. O senhor Valdemar, que concedeu entrevista à imprensa e falou sobre a chegada do Tite. Para ele, é importante que o Tite faça como ele fez lá atrás. Em 2003, quando o Flamengo brigava para não cair, para não ser rebaixado, ele assumiu, no lugar do seu irmão, o Oswaldo de Oliveira e conseguiu resgatar a autoestima dos jogadores. Para o senhor Valdemar, o Flamengo passa por uma situação parecida. Apesar de ser um outro clube, completamente diferente daquele que o Valdemar encontrou. Mas ele explica que também os insucessos, os fracassos ao longo da temporada, minaram a autoestima do elenco. Então, para ele, esse será o maior desafio de Tite ao chegar ao Flamengo. Resgatar a confiança, a autoconfiança desses jogadores. Para ele, o elenco tem qualidade. É uma questão meramente psicológica. Valdemar Lemos, que teve inclusive duas passagens pelo Flamengo. Em 2006, três anos depois, inclusive quando assumiu o Flamengo, chegou a colocá-lo na briga por uma vaga para Libertadores da América do ano seguinte, terminando com uma honrosa oitava colocação. Na época, o Campeonato Brasileiro, o primeiro de pontos corridos, era disputado por 24 clubes. Três anos depois, ele voltou ao Flamengo para a disputa da Copa do Brasil. E chegou à semifinal. Na época, ele classificou a equipe em cima do Ipatinga. E a grande curiosidade, o Ney Franco, que era o técnico do Ipatinga, o substituiu. Ele foi demitido pelo, então, vice de futebol, o ex-presidente Kleber Leite. E Ney Franco, confirmado em seu lugar, Ney Franco, que comandou a equipe diante do Vasco, na célebre final de 2006, nos dois jogos do Maracanã, com mais de 90 mil pessoas, e acabou conquistando o título. Não é demais lembrar, como fez parte da campanha, Valdemar também pode se considerar campeão da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, a segunda Copa do Brasil, da história do Flamengo. E você, o que acha do senhor Valdemar? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E ainda falando a respeito dessa situação que envolve o técnico Tite, mais um jogador quebrou o silêncio. Depois de Léo Pereira, em um evento no Rio de Janeiro, falar a respeito da chegada do treinador, inclusive falar de esperança renovada, foi a vez de Everton Cebolinha, que é o contraponto. Já que o Léo Pereira é um jogador que, desde o ano passado, tem se consolidado como titular da equipe do Flamengo. Everton Cebolinha, por outro lado, acabou alijado, principalmente nas últimas semanas, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. E ele, que viveu talvez seu melhor momento pelas mãos do Tite, quando foi eleito o melhor jogador da Copa América de 2019, sediada aqui no Brasil, e conquistada pela seleção brasileira, falou também a respeito da chegada do treinador. E também a respeito do ambiente, do clima dos atletas. Obviamente, para ele, essa mudança de Ares é como realmente uma retomada da esperança. Afinal de contas, ele, que até agora não conseguiu demonstrar, retribuir todo o investimento que foi feito pelo Flamengo, afinal de contas, ele que custou aí coisa de 16 milhões de euros aos cofres rubro-negros no ano passado. E ainda precisa justificar todo o investimento que foi feito pelo Flamengo para tirá-lo do Benfica no ano passado, na janela de meio de ano. Mas também falou muito bem a respeito da chegada do Tite, e disse que ainda no início do trabalho, já é possível perceber que ele começa a tentar implementar a sua filosofia, tanto de trabalho quanto de seu esquema tático. E daqui a pouco tem também informação a respeito do próprio Tite, que identificou uma falha grave do Sampaoli, que ele já está tentando consertar no Flamengo. E você vai saber qual é. Mas quero saber também a sua opinião a respeito da chegada do Tite. Deixe abaixo o seu comentário. E agora falando sobre o interesse do Grêmio na contratação de Everton Ribeiro. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. O tricolor gaúcho, a pedido do técnico Renato Portaluppi, que aqui a gente chama de Renato Gaúcho, deve ficar sem sentido, né? No Rio Grande do Sul chamaram o cara de Renato Gaúcho, porque lá todo mundo é. Mas a situação é a seguinte. Renato teria indicado a contratação de Everton Ribeiro, apesar de seus 34 anos. Mas a gente sabe que o Renato gosta de jogadores experientes. Tanto é que ele chegou a contratar, por exemplo, Léo Moura, que tinha praticamente acabado de sair do Flamengo para a composição do elenco que acabou campeão da Copa Libertadores da América em 2017. Outros jogadores, também como Douglas, por exemplo, também no alto de seus 30 anos, também foram contratados. Ou seja, ele não tem medo de contratar atletas para lá de experientes, perdão, e que já estejam até caminhando para o final da carreira. Teria sido indicação, por exemplo, do Everton Ribeiro. Principalmente pelo fato de que ele está chegando ao final de seu contrato, que termina no dia 31 de dezembro, e, portanto, a partir de 1º de janeiro, se tornará jogador livre. Ou seja, é uma boa oportunidade para o Grêmio, que não tem a pujança financeira dos clubes do eixo Rio-São Paulo, de conseguir uma contratação de qualidade a um baixo custo. E que contatos teriam sido feitos com o staff do jogador. Vale ressaltar, Everton Ribeiro, embora ainda não tenha sido procurado pela diretoria do Flamengo para discutir a renovação de contrato, continua dando prioridade a continuar no clube. Ele, que é o jogador mais antigo hoje do elenco, tendo sido contratado em abril de 2017. Nenhum outro jogador está há tanto tempo no Flamengo quanto o Everton Ribeiro, né? Que, inclusive, tem caminhado aí para conquistar o número de partidas pelo rubro-negro, né? No Campeonato Brasileiro, inclusive, ele vem derrubando aí os recordes, né? Se não me engano, no atual século, ninguém disputou mais partidas pelo Brasileirão no Flamengo do que o Everton Ribeiro, talvez só o Léo Moura, que eu já citei, inclusive, aqui recentemente. Mas a situação é a seguinte, Everton Ribeiro dá prioridade a continuar no Flamengo. Embora o Grêmio, segundo as informações do Júlio Miguel Neto, esteja disposto a oferecer dois anos de contrato ao jogador e o Flamengo, apenas um. Uma recondução, portanto, por mais uma temporada, ou seja, até 31 de dezembro de 2024. E você, o que acha? Você teme que o jogador vá para o Grêmio, para o tricolor gaúcho? Você acredita que ele continua sendo útil ao Flamengo? Ou acha que o melhor seria ele mudar de ares? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatamar, do amigo Gil Tamar Francisco. Conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? Quando chegarmos a esse objetivo, vamos contemplar entre os que estiverem inscritos, aqui e lá, com uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestida ou vestida, dos pés e a cabeça de Flamengo. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e chama a galera. Quanto mais gente chegar e se inscrever, mais rápido chegaremos aos objetivos, com você podendo ser contemplado ou contemplada. E o técnico Tite, que identificou e já tenta resolver um grave problema cometido por Jorge Sampaoli durante o seu período no Flamengo. ele que chegou em abril deste ano, em substituição ao técnico Vitor Pereira, né, o português, que começou a temporada e já deu lugar, portanto, para a nova comissão técnica. Fato é que Tite identificou um distanciamento, um isolamento muito grande entre a comissão técnica e o elenco. No meu entendimento, isso já ficou muito bem claro, principalmente com os problemas que aconteceram durante a passagem do argentino, cujo o mais grave foi a agressão sofrida por Pedro dentro do vestiário após a vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena Independência no dia 29 de julho pelo Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, naquela oportunidade, já era para ter demitido, já era para ter dissolvido toda a comissão técnica. E, no meu entendimento, a omissão por parte da diretoria acabou culminando com a perda dos títulos, né, o Flamengo eliminado da Libertadores da América, se distanciando da briga pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro e que perdeu a final da Copa do Brasil. O Sampaoli, que já estava demissionário, mas ainda permanecia à beira do gramado. Mas, de qualquer forma, Tite, ele tenta fazer exatamente o contrário no trabalho que tem sido feito nesses três primeiros dias, né, ele que começou na terça-feira, né, fez o trabalho na quarta, hoje, mais uma vez, um período de treinamento no Ninho do Urubu e ele fez questão de conversar. E não apenas com jogadores, mas também com funcionários, com pessoas do departamento de futebol para conhecer o clube, para conhecer a estrutura, para conhecer os recursos do Ninho do Urubu em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E com alguns jogadores, inclusive, ele já chegou a conversar em separado, né, ouviu bastante o desabafo dos atletas e, dentro dessa identificação, ele deixou muito bem claro que, ao contrário da antiga comissão técnica, ele está sempre aberto ao diálogo e os jogadores podem procurá-lo sempre que quiserem, né, ele que, inclusive, né, todos os jogadores que passaram pelas mãos do Tite enaltecem justamente essa questão psicológica, questão comportamental como uma das principais vantagens do treinador em identificar e corrigir problemas antes que esses problemas cheguem às quatro linhas ao interior das quatro linhas. Mas esse, né, era um grave problema que foi cometido pelo Jorge Sampaoli, o afastamento do grupo e que o técnico Tite tenta fazer justamente o contrário para ganhar a confiança dos atletas e até, naquela dica, do senhor Valdemar redesgatar a autoestima e levar a autoestima deste grupo. E você, o que acha Tite, está no caminho certo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de São Pedro da aldeia na região dos lagos. Este é o Mengão.